A coletiva com o Dom Adilson Pedro Buzin aconteceu na manhã desta quinta-feira, um dia após a nomeação pelo Papa Francisco. A Diocese de Tubarão estava sem bispo desde março de 2022. E a cerimônia de posse deverá acontecer no dia 2 de julho, um domingo à tarde, na Catedral Nossa Senhora da Piedade em Tubarão. Dia 24, eu recebi o convite dizendo, aqui está a Diocese de Tubarão. Você diz sim, qual será a data do anúncio? Essa é a dinâmica também da nossa disposição em servir a igreja. E estou aqui como bispo agora titular desta porção do rebanho do Senhor. E agradeço a vossa acolhida, já esta acolhida ontem à noite, hoje de manhã, como o Padre Lino bem disse, nós tivemos a primeira reunião para também encaminhar o dia da posse e depois a minha missão junto a vocês. Dom Adilson nasceu no dia 20 de maio de 1965 em Sarandi, Arquidiocese de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Estudou filosofia e teologia. Fez profissão religiosa no dia 30 de maio de 1992, como membro da Congregação de Missionários de São Carlos. E foi ordenado sacerdote no dia 9 de janeiro de 1993. Eu tenho como prioridade as vocações. E uma das primeiras perguntas que eu fiz, quantos seminaristas a Diocese de Tubarão tem? Eu perguntei isso antes de saber o que tem economicamente, se ela é super habitária, se ela está bem de saúde financeira, eu perguntei por quê. Se nós compararmos, respeitadas as proporções, o que seria um general numa frente de batalha se não tem os soldados? Não adianta. Você pode ter um monte de estratégias, mesmo que hoje em dia tenha estratégias eletrônicas, mas então eu penso que é uma prioridade da igreja local. Então esse é o primeiro apelo que eu faço aqui, talvez o primeiro apelo pastoral é para que os fiéis, as paróquias, aquela idosa, aquele idoso, os casais, os jovens, as crianças, enfim, que cada comunidade possa realmente rezar pedindo santas vocações para a nossa igreja. Dom Adilson será o sétimo bispo a assumir o pastoreio nesta diocese, que completa neste ano 69 anos de instalação.